Infelizmente, uma situação terrível aconteceu no show do cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Ele acabou evitando uma tragédia, pessoal. Tá aqui a notícia do portal Léo Dias, que diz assim, Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, interrompou o show após ver um homem agredindo uma mulher e pediu a prisão imediata do homem naquele momento. O caso aconteceu durante o show da dupla em Goianésia, no Goiás. Revoltado com a cena que ele presenciou, o sertanejo chamou os policiais e pediu a prisão do agressor. E pessoal, e tá aqui ó, o vídeo foi registrado pelo público que prestigiava o show da dupla Zé Neto e Cristiano. Zé Neto aparece pedindo a prisão do agressor, abre aspas. A polícia pegou ele aí, parabéns para a polícia, uma salva de palmas. Essa noite ele vai dormir e refletir bem antes de dar um soco em uma mulher. Em momento nenhum da sua vida você levanta uma mão para uma mulher, por mais mal que ela te faça. Abaixa a cabeça e vai embora, mas bater jamais que essa noite sirva para você refletir. Eu dei uma olhada pessoal, embora o vídeo esteja viralizando agora, o fato aconteceu no dia 9 de fevereiro. Inclusive a matéria ressalta aqui. E é interessante dar parabéns ao Zé Neto por essa atitude, que ele pode ter salvo uma vida. E é interessante dar parabéns ao Zé Neto.